Música Conhecido por Cruz das Almas Maria Fundado em 1º de maio de 2010 Presidente do Armando Conceição Vice-Presidente Lucas Souza Regente Amor Diego Dirigentes Rosa Sabina e Wilson Gilberto Dias Erlon e Wilson Júlio O que foi o Pernambuco São Leite dos Santos Coreógrafo Sr. Daniela Lula Rom, Jesus Conceição A Luz Aperlino e Paul Aline A Luz Aperlino e Carlos Rios Repertório variável Agradecimentos Agradecemos claramente a Deus Comenhar forças para lutar todos os dias Em busca dos nossos objetivos Agradecemos ao Procetor Municipal de Deus das Almas O Mundo do Prefeito A Luz Dias e o Vinicius Max Passos Agradecemos ao apoio da Secretaria de Cultura O Dr. Daniela Luz Dias e o Vinicius Max Passos O Dr. Fag e o Coronel Municipal de Address O Dr. Luz Dias e o Vinicius Max Passos Agradecemos ao Ordo Dias e o Vinicius Max Passos A Luz Dias e o Vinicius Max Passos A Luz Dias e o Vinicius Max Passos Aplausos 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!